Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui fala o Marco e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos trazer a atualização 3.0 e finalmente. E, gente, olha só isso, o jogo tá lindo, tá lindo, gente, tá lindo. Eu já dei uma jogada, né, porque eu queria testar. Já de cara vocês conseguem ver que mudou o layout da guerra de facções, né, que ficou linda. E a torre do horror com 5 lutas em vez de 3, o que é ótimo, vai ter, vai... A torre vai ser terminada mais rápido, já que são só 5, foi assim, nossa. 5 lutas diminui muito, muito, muito. A gente vai conseguir aproveitar muito essa torre do horror. Gente, olha só que bonitinho que eles fizeram. Tem as bandeirinhas da Netherrealm, é o símbolo da Netherrealm, ficou muito legal. E eu vou mostrar bastante coisas pra vocês, né. E vamos começar aqui na torre do horror mesmo, que eu quero mostrar o... Como é que é o nome? O automático, que a luta vai ser automática. Eu quero mostrar como é que funciona o automático, pra vocês conseguirem visualizar. O automático, gente, é muito bom. Talvez ele seja bom até demais. Porque ele faz igualzinho ao computador que a gente luta contra. Ele bloqueia na hora certa, dá os poderes na hora certa. É como se fosse perfeito. É incrível, gente, é incrível. Eu vou mostrar pra vocês de cara já aqui. Eu podia ter mostrado um outro negócio, mas eu vou mostrar depois. Vamos lá? Deixa eu ver, ó, já tá no automático, tá? Ó, olha só. Se não tivesse me drenado... Ah, não, eu tirei o equipamento. Ou eu deixei. Não, eu deixei sim. Ele me drenou. Mas olha só, o automático é tão bom. Já acabou, luta. Eu não precisei fazer nada. O automático do Injustice 2 é muito inferior a isso. Ele é muito ruim, o automático do Injustice. É quase impossível tu vencer o automático do Injustice, mas com esse automático aqui eu tô ficando impressionado. Tudo bem que a equipe é muito mais forte que o que eu tô lutando contra. Mas, gente, nossa, olha isso. Eu sou muito mais forte que a equipe que tá lutando contra isso que eu quiser. Mas olha isso, gente. O automático é muito apelativo. É muito incrível. E essa é a primeira vez que tá vindo moeda. O de primeira já veio um equipamento pra infundir, um equipamento normal. Mas veio um equipamento já de primeira, na primeira luta. O que não acontecia nas outras torres. Era raro. E eu adorei agora que é cinco lutas, porque vai apressar muito. Ah, o prêmio da torre agora não é mais o cabal, infelizmente. É. Tá, já vamos pra você, tá, querido? Agora é o Círculo das Sombras. Qualquer diamante do Círculo das Sombras vai vir na Torre do Horror. E outra coisa. Agora vamos pra o que eu quero mostrar pra vocês aqui. O que vocês mais querem ver, né? Que é o novo modo de sobrevivência. Tá aqui. Tá aqui o layout. Tu pode jogar normal, como era antigamente. E o sobrevivente, que é o novo. Eu vou mostrar o sobrevivente pra vocês, é lógico. Que é o que... Eu já fiz a fácil ali. Daí você se guia pela pontuação ali. Vai ser a força do teu inimigo. A pontuação pode chegar até 3.400. E eu não sei porque eu fico apontando pra trás, vocês não tão vendo. Mas enfim. A fácil ali pode chegar a 3.400. A normal, que é sete batalhas. É de nove mil... Chega até 9.500. E a difícil chega até 16.000. Gente. Vocês não dão noção disso. E olha só. Agora, ali ó. Tem somente personagens de prata e bronze. É meio limitado. Não é qualquer equipe que você pode fazer. Você tem que escolher uma equipe, fazer tudo certinho. O que tá ali. Como se fosse um desafio ou a torre de Shao Kahn. Isso aqui é muito similar à torre de Shao Kahn. Tá? Eu vou botar aqui já. Pra vocês verem uma coisa. Botar aqui no canto. Na verdade, eu vou botar aqui pelo outro canto. Porque eu quero mostrar pra vocês aqui umas coisas. Esse aqui, o requisito de personagem, é personagem de ouro. E já de cara, eu vou enfrentar uma equipe com esse negócio aqui. Como é que é o nome? Essa vida e esse ataque. E olha só. Tem itens aqui. Olha só os itens. Tem a poção de vida, a poção de ressurreição e a troca de oponente. A troca de oponente é o normal, né? A gente vai poder... Se a gente achar o oponente muito forte, a gente troca. A ressurreição, a gente traz alguém que já morreu, já acabou toda a vida. E a poção de vida, a gente aumenta a vida. Tem a vida de graça também, que é assistindo o vídeo. Que é o de sempre. E mudou as equipes agora. Você não edita mais as equipes do jeito que era. Tem carregar pré-definição. Ficou assim. Eu não gostei muito, mas não me incomoda. Não me incomoda ser assim, divididos por equipe. Eu ainda não entendi direito. Mas daí é só você clicar na equipe, editar ela e deixar marcado. Daí é só clicar. Eu gostava mais do antigo, mas ficou bom assim. Ficou bom. Ocupa menos espaço. Daí eu vou editar aqui. Por quê? Porque... Deixa eu editar a quatro aqui. Confirma. Daí eu vou mudar... Nossa! E tem bônus, gente. Tem bônus de pontuação. Se tu bota um personagem que tem tal pontuação, tu vai ganhar mais pontos. Isso é ótimo. Deixa eu ajeitar aqui. Editar essa equipe pra ficar num nível normal. Não ficar tão acima assim. Eu já vou botar de cara a personagem de bônus. Eu já vou botar de cara a personagem de bônus. Eu tô adorando isso, gente. Essa só não é a melhor atualização, porque teve a atualização 2.0 que mudou completamente todo o jogo. Isso aqui mudou pouca coisa até. Mas ficou ótimo. Ficou ótimo. Mudou pouca coisa, mas ficou incrível. Sobreviveu, sobreviveu. Essa é a luta que eu fiz já. Bom, deixa eu ver. Ah, e a GF. Eu tenho que explicar outra coisa. Agora os diamantes vão ser intercalados. A pontuação não vai ser... Você não vai ganhar só o Sub-Zero, o Scorpion, o MK11, a Melina clássica e o Raiden Justice 2. Vai variar de equipe. Você pode ganhar até os assassinos, as assassinas. A equipe assassina na GF agora. Na pontuação da GF. Isso é bom, gente. Agora, atualmente, ali tá o Círculo das Sombras, o Noob, né? E o Smoke. O que é bom. Porque daí facilitou pra ganhar o Smoke e o Noob. Que provavelmente eles vão ficar ali sempre. E só vai mudar as equipes. Pera aí, eu já tô fugindo muito aqui, pera aí. Deixa eu botar na equipe certa. Deixa eu ver. Tá, pode ser esse aqui. Só que eu não sei se é suficiente. Vou botar um ouro mais forte. Só pra garantir que não vai dar ruim. Vamos já, DJs, imparável. Eu vou botar equipamentos e já volto já pronto pra luta. Bom, gente. Já tô aqui com a equipe pronta. E vou mostrar pra vocês uma coisinha na luta lá. Que eu esqueci de mencionar sobre o automático. Vamos lá, então. Ah, é. Tá no automático. Aqui do lado do automático tem o avançado. Aí tu avança a luta pra luta ser mais rápida. Daí tu praticamente só assiste a luta. É legal pra fazer teste de equipe. Pra ver se uma equipe é mais forte que a outra. É bem legal isso. Eu vou tirar só pra não perder a graça, né? E... É bem legal isso, gente. Eu tô adorando essa atualização. Esse modo automático é muito útil. Se fosse um automático que nem do Injustice, ia ser péssimo. Ia ser um automático muito ruim. Eu não gosto muito do automático do Injustice, eu quase não uso. Excelente. Aqui é normal. Daí tu ganha... Mil e pouco. Que é o que tava ali. E ainda tem o bônus de personagem. Dependendo do personagem você ganha um bônus. Não sei como é que funciona o bônus. Talvez funcione de algum jeito. Mas o personagem vai aparecer com o bônus. Agora a equipe é um pouco mais difícil, mas vai ficar bom igual. Então vamos lá. Vamos ver o automático, como é que vai funcionar. Assistir com o automático é bem legal. Ele dá uma garantia. Eu vou avançar porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. O que isso é ótimo, gente, pra quem grava aí no Camavaio. Você pode asseverar as coisas. Eu tô adorando assistir, gente. É muito legal. Eu vou trazer eu lutando, claro. Mas eu quis mostrar o automático. O automático tá muito irado. Eu queria ver se eu podia interferir. Eu posso interferir. Isso tá legal. Tô gostando, tô gostando, gente. Tá legal. Eu vou pular pra última luta, pro vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Bom, gente, infelizmente eu perdi, né? Porque eu botei uma equipe muito fraca, né? Pra essa torre. Mas tudo bem, não tem problema. Acontece, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o noob também, né? Que é o que veio na atualização. Mas eu tenho que ver uma coisa. Eu não vi a loja ainda. Eu vou me retirar, né? Porque mori. Dá pra editar a equipe. Ah, mas daí recomeça. Tá, entendi. Recomeçou. Bom. Tá, enfim, eu quero ver uma coisa. Ah, ainda tem a loja da Guerra de Facções. Eu achei que não tinha mais. Que susto. Tá, equipamentos. Continua a mesma coisa. Que bom. Interessante. Reparo de equipamento. Gente, como é que funciona isso? Tô curioso, depois eu vou ver. Tá, continua normal aqui. Vende os personagens, vende os negócios. Entendi. Isso é bom. Ah, eu vou mostrar o que que ganha nos rankings. Que é bom de ver. Na verdade eu vou me mudar de lado agora de novo. Espera funcionar. Tá, funcionou. Deixa eu voltar lá por 3 e 2. Que é o que a maioria fica, né? Na posição que fica. Aqui, 3. Tá. Ganha. Nossa. Nossa senhora. Agora não vai dar mais. Agora a gente vai ter que batalhar mesmo. Agora é mais fácil conseguir os pontos de batalha também, né? Mas, nossa. Baixou muito o nível. Vai ser difícil. Deixa eu ver aqui. É, continua a mesma coisa. Então, é. O indicado vai ser pra cima mesmo. Vamos ver. Ó, aqui já tá melhor. 7% de ganhar o Smoke clássico. Liu Kang, Círculo das Sombras. Que tá no Círculo das Sombras. Com a X, Círculo das Sombras. Bom. Agora, vamos aqui. Agora a gente vai ter que esforçar mesmo. Porque, realmente. Tá tenso. 1% de ganhar o Nube. Smoke clássico 10%. 3, 3, 3. É. Vai ser difícil ganhar o Nube mesmo. Vai ser tenso. Vamos ver esse aqui. Não mudou. Ainda é a mesma coisa. Aqui no 3. Vamos ver o que mudou. É. Esse aqui a gente vai ter que batalhar mesmo. Pra ganhar algumas coisas, né? Não tá muito fora do padrão. Mas agora tá mais difícil mesmo. A gente tinha mais chances de... Na verdade, eram as mesmas chances. Mas... É que mudou os personagens. Daí é assustador. O Nube vai ser difícil de conseguir, gente. 3%. Nossa Senhora. O Nube vai ser aqueles personagens dificílimos de ganhar. A gente vai ter que batalhar pra ganhar esse Nube. Vai ter que ser mais de 150 mil na AGF. Nossa. Vai ser difícil. Eu espero que ele venha em pacote. Provavelmente ele vai vir em pacote depois. Nossa Senhora. Tá. Eu vou pular pro maior prêmio. Que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui não vem desafio ouro. Capul. É... 20% de vinho Nube. 20% de vinho Smoke. 20% de vinho... Liu Kang. Kitana. Acabou. Não tem mais essa história. Quem pegar aqui a lenda... Que é muito difícil de pegar. Mas quem pegar aqui... Fizesse tudo de ponto. Não sei como é que a pessoa fez isso em menos de um dia. Quem pegar tudo isso... Peraí. O que tem aqui? Oxe. Bugou. Não era pra estar aparecendo. Eu não ganho nada. Aqui ó. Mas enfim. Não tem mais... Quem fizer a maior pontuação não vai mais ter a chance de vinho. O que é ótimo. Nossa. Realmente vem. Nossa. Já ganha... Nossa. Eles mudaram isso. Gente. Eu não tinha visto. Eu acho que agora... Todos que pegarem esse símbolo de prata ali... Vão poder... Ganhar o personagem desafio. Isso é bom. Gente. Gostei. Interessante. É legal mesmo. Eu tô surpreso. Muito surpreso. Olha os equipamentos. Voltou os equipamentos. Minhas... Ah. Minhas missões. Já tô pronta. Ah. Loja. Loja não mudou muito. Tá gente. Não tem muito o que fazer. Ah. Eu vou mostrar o Nubê ainda também. A loja aqui ó. Tem o pacote sobrevivente. Que te dá personagens de operações especiais. Por que eles te dão personagens de operações especiais? Porque... Ali eles dão vantagem pras operações especiais. Porque eu não sei. Eu acho que é por... Vai mudar ao decorrer do tempo. Não vai ser sempre aquilo. Veio o pacote das assassinas. Né? E continua... Os outros continuam igual. Não mudou nada. Eu vou mostrar o Nubê. Eu não tenho. Né? Porque ninguém vai ter agora. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Né? Deixa eu filtrar aqui. E botar o que não possui. É mais fácil do que ficar catando. Tá. Deixa eu me tirar da frente. Senão não vai dar. Eu tenho que ir logo antes que a minha bateria cabe também. Bom, enfim. O Nubê tá aqui. E... Ele tá bem legal. Tá bem bonito, né? Agora só basta ganhar ele. Que vai ser uma luta. Vai ser mais difícil do que era antes. Ah, mas eu queria o Injustice... O Raid Injustice 2. Mas agora eu vou ter que procurar ele em pacote. Nossa. Essa skin tá fantástica, gente. Tá. Os ataques especiais do Nubi Saibot aplicam marca de morte no oponente. Daí desativa toda a forma de ressuscitar. Então não adianta nada. Não adianta o Quanti. Não adianta o Jason. Não adianta o equipamento. Nada. Se ele fizer um especial em ti, já era. Tu vai morrer. Após realizar o ataque especial 2, o Nubi invoca a sombra. A sombra começa com 15% de vida atual do Nubi Saibot. Máximo de 3 sombras por batalha. Interessante. Deixa eu mudar pra cá. Vamos ver o que eu pedi. Quando os personagens do MK11 desbloqueiam o ataque do inimigo, a sombra do Nubi Saibot contra-ataca e aplica marca de morte. 50% de chance de dano crítico e letal para os olhados do submundo. Então ele vai ser bom usar com a Jade e com o Cabal, que são do submundo. É... Nossa, interessante. A passiva dele é show, gente. É muito boa. Gente... Tô chocado. Ele é bom, gente. Eu tô chocado mesmo. Bom, gente, eu acho que eu mostrei tudo que vocês precisavam saber, né, pra essa atualização. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu tô... Eu vou encerrar o vídeo, né, porque já deu o que tinha que dar. Obrigado por assistir, gente. Espero que vocês tenham gostado da atualização e do vídeo também. E eu acertei, de certa forma, como ia ser... O novo modo sobrevivência, mas errei a forma. Eles fizeram parecido com a torre de Shao Kahn. Com a torre de Shao Kahn, não. Com o caça-relíquias. A torre de Shao Kahn é normal. Eles aumentaram a torre do horror, que é ótimo. Quer dizer que as próximas torres vão ser assim, 5. Ah, e eles disseram que vai ter a torre do pesadelo. Que vai ser o próximo que vai vir. Que vai ser a nova torre. Isso é fantástico. Isso é show. Torre... Nossa, essa torre vai ser legal. Essa torre vai ser irada, irada, irada. Nossa, essa torre... Torre pesadelo, gente. Imagina. Vai vir o Jason, provavelmente, o Fred Krueger... Nossa, a bateria tá indo... Tá morrendo. O Fred Krueger e o Leatherface. Nossa. Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.